Música Muito bem, a TV Litoral Torres e a Rádio Cultural FM, neste momento em que há uma reunião de explanação mais detalhada sobre o porto em Torres ou o porto na região de Torres, nós estamos aqui com o vereador Dimes, que passa a conversar conosco e dar a sua opinião com referência a esse tipo de empreendimento, evento ou alternativa dentro da possibilidade econômica da nossa região de Torres. Muito bom dia, Nelson, é uma satisfação estar aqui com os amigos Cultural FM, isso, é uma satisfação. E a TV Litoral. E a TV Litoral sabe que, na realidade, Nelson, é um assunto que a gente não poderia deixar de vir escutar o que tem a ser falado, principalmente pelo senador. Nós temos várias preocupações, entendemos que se realmente fosse se instalar um porto no nosso Litoral Norte, o melhor local seria a Torres, até porque nós temos o aeroporto aqui próximo, é uma cidade muito mais preparada, temos o hospital regional, não teria condição de colocar uma estrutura desse porto que não fosse uma cidade igual a nossa. Se for colocar numa cidade próxima, também acho que fica complicado, porque nós vamos ficar somente aí com ônus ambiental, ou do que envolve essa situação. Então, se está definido que vai ter um porto no nosso Litoral, que seja em Torres, pela característica que a gente tem, pelo desenvolvimento, pelo aporte, pela estrutura hoteleira, né, então não teria como ser em outro local. Eu acho que, realmente, no caso, seria importante, economicamente falando, principalmente para a estrutura que se traz em volta, mão de obra qualificada, teria que aumentar o número de escolas, aumentar os leitos hospitalares. Então, nós estamos aqui para ver qual é a proposta e sempre defendendo os interesses dos adontorrentes. A seu juízo, até o momento, qual é a informação que você tem que existe uma grande preocupação no retorno, ou seja, na parte de compensação de um investimento dessa natureza, com a questão de infraestrutura, parte de saúde, parte educacional, que sempre, quando se instala um empreendimento dessa natureza, sempre há uma contrapartida para o município, né? Não, Nelson, eu, ser muito franco, de concreto, de oficial, nunca teve nenhum comunicado na Câmara de Vereadores sobre essa pauta do porto. Agora, obviamente, quando uma estrutura desse porto se instala no município, tem que se preparar na contrapartida que vai ser feita para receber essa estrutura. Qualquer empreendimento que acorde no município, um condomínio, por exemplo, quando se instala, ele tem as contrapartidas ambientais, estruturais, na região que ele vai ser instalado. Aqui em Torres do Poder, isso é diferente, ainda mais na questão do porto. Nós entendemos que isso deve ser pensado no processo, mas, oficialmente, não tem nada descrito para a gente como será, a viabilidade, como é que funciona. A minha preocupação, realmente, é essa. Se for ter um porto no litoral, não adianta não ser em Torres, né? E a gente está aí com toda a parte negativa e não pegar a parte produtiva, né? Então, por isso que a gente está aqui muito mais para ouvir, né, do que para votar ou opinar. Um abraço, obrigado por ter atendido a TV Litoral Torres e a Rádio Cultural FM. A gente que está à disposição, né, eu estou com uma das primeiras pessoas que me acompanha na vida pública há bastante tempo. É sempre um prazer conversar contigo. Um abraço. Um abraço. Prazer em revê-lo. A TV Litoral Torres e a Rádio Cultural FM está colhendo depoimentos, manifestações aqui nesse momento em que nós vamos receber aqui o senador da República, o doutor Luiz Carlos Reins, que é senador, e também o doutor Carrion, que estarão explanando para a comunidade de Torres, representantes de diversos segmentos, o que vai representar esse investimento em Torres. E nós vamos conversar com o doutor Júlio Almeida, que sempre tem defendido muitas posições positivas para a infraestrutura e alavancar, principalmente, o turismo em Torres. Doutor Júlio, qual é a sua opinião com referência e qual é o conhecimento que tem desse investimento? Bom, a primeira coisa que todos devemos ter é conhecimento sobre o que está acontecendo. Em função disso, que tenho participado de audiências públicas e de reuniões, para que a gente possa saber exatamente qual é a dimensão, qual é a estrutura e qual é a forma deste eventual porto aqui em Torres ou na região do litoral. Claro que há um impacto, mas não existe atividade humana que não tenha reflexo ambiental. E, consequentemente, qualquer interação tem sua atividade e tem seus reflexos. Todo sistema de licenciamento ambiental, todo sistema de interação do homem com o meio ambiente depende de usar de forma que cause menos prejuízo, ou menor prejuízo. Então, nesse aspecto, tem que analisar nesse porto a questão de que qual é o meio de fazer. A legislação ambiental não proíbe tudo. Ela deve ser utilizada para definir como deve ser feito. Se trata, evidentemente, da única maneira possível de se fazer um porto, que é a beira-mar, que é a beira-praia. Então, isso faz parte da estrutura natural de um empreendimento como este. A questão é saber como fazer e se preparar, em caso que esse porto saia, a cidade, o município e a região têm que se preparar para tornar isso um aspecto positivo. O senhor se preocupa com a infraestrutura em torno desse empreendimento? Há uma mudança. Sempre que um empreendimento desse tamanho, há uma mudança geral em toda a região. Ela pode ser positiva ou negativa. Depende das precauções que se tem a ter. Por exemplo, em Rio Grande, o episódio do fechamento dos grandes estaleiros causou um problema social. Mas a gente estava preparada para isso. Então, tem que haver todo um cuidado. No primeiro momento foi muito importante, depois não. Então, o que se tem que fazer é ver qual é a melhor forma, qual é o menor impacto. E a sociedade torrense do litoral tem que se decidir se quer também ou não esse porto. Mas para isso precisa conhecimento. O que existe é muita falsa informação sobre esse assunto. Prazer em ter atendido aqui a TV Litoral Torres e também a Rádio Cultural FM. E sabemos que o senhor está desfrutando agora de boas férias no Ministério Público. Mas sempre participando, dando a sua contribuição para eventos dessa natureza. Torres é minha cidade. Cidade que me acolheu quando era criança através do meu pai, doutor Aridio Meida Matos. Nos transformou, tanto eu, ele, como minha esposa, em cidadãos honorários torrenses. Então, nós amamos essa cidade, essa terra. E queremos, como todos os torrentes, desfrutá-las da melhor maneira possível. E, se possível, ajudar essa cidade. Um abraço. Obrigado por ter nos atendido. Obrigado. Um bom dia, prazer em tê-lo aqui em Torres. Para que possa ser esclarecido, trazer essas informações com referência ao porto de Torres ou da região. O que sabe. Um bom dia, professor. Meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Litoral de Torres. É com muita alegria que nós estamos aqui agora. Nós viemos a participar dessa reunião aqui, com o senador Raiz, com o prefeito Carlos Matos de Sousa, e com toda a população, vereadores e toda a representação local, para discutirmos mais alguns pontos a respeito do futuro terminal de uso privado, porto, que sairá no litoral norte. O projeto já se encontra em andamento e nós esperamos que isso aqui será uma realidade que será iniciado dentro do máximo de dois anos. Há quanto tempo o senhor vem estudando a viabilidade? Bem, desde abril do ano passado, que eu estudo essa viabilidade, faz um ano e meio, consequentemente, E eu tive, na pessoa do senador Luiz Carlos Raiz, na pessoa do prefeito Carlos Alberto Sousa, dois grandes incentivadores, como também de toda a comunidade, de todo o litoral norte. Mas o senador Luiz Carlos Raiz não tem medido esforços para que essa causa seja vitoriosa. E ela será. Doutor Carrião, o que o senhor vai trazer hoje aqui para esse público que está aqui, em termos de esclarecimento? O que o senhor propõe trazer de informações? Bem, nós temos obrigação de fazer esses esclarecimentos, que em vista de ser um terminal de uso privado, um porto que será construído pela iniciativa privada, nós temos que trazer à consideração um laudo técnico, que foi solicitado por aqueles que vão pagar o porto, aqueles que serão os investidores do porto, para a escolha do melhor local em toda esta região aqui. Então, é importante dizer que esse terminal, que será feito não com recursos do governo, apenas com a autorização do governo federal da Secretaria Nacional dos Portos, ele será feito com recurso privado. E estes privados, estes fundos que estão participando do empreendimento, eles encomendaram para os técnicos, laudo técnico para estudar o lugar com melhores condições. Um abraço, obrigado por ter atendido a TV Litoral Torres e a Rádio Cultural FM de Torres. Muito obrigado, meus cumprimentos à Rádio Cultural FM de Torres e também à TV Litoral. Meus cumprimentos e voltaremos aqui sempre para dar explicações com toda a seriedade que o caso merece para a nossa comunidade torrense da região. Muito obrigado. Um abraço, doutor Carrion. Muito bem, nós tivemos assim o doutor Carrion, que é da área técnica e engenheiro, e que tem um estudo muito detalhado sobre essa questão portuária, com referência a este laudo, que é muito importante, e que as autoridades, os políticos, a iniciativa privada está solicitando através desse estudo que está sendo feito há quase dois anos, no que se refere à implantação de um terminal aéreo portuário em Torres. Muito bem, a TV Litoral Torres e a Rádio Cultural FM continuam obtendo declarações e opiniões sobre esse momento importante, que através da coordenação do prefeito de Torres, Carlos Souza, está proporcionando, trazendo essa reunião importantíssima com diversos segmentos, e também trazendo o doutor Carrion e o senador da República, Luiz Carlos Reis. Prefeito, o que o senhor espera deste momento aqui? Bom, Nelson, primeiro, agradecer a presença de todos os empresários, de todos os segmentos, a imprensa. Eu acho que é um momento importante, aquilo que nós dissemos lá atrás e a gente não pode se contradizer. Nós, quando fomos procurados pelo então deputado federal Luiz Carlos Reis, para discutirmos a possibilidade de um terminal portuário, um TUP, no Litoral Norte, defendemos a ideia e abraçamos este projeto. A partir daí, sempre firmamos de que, para o Rio Grande do Sul e para o Litoral Norte, um empreendimento desta envergadura seria muito importante. Para o Litoral, porque temos aí a questão da sazonalidade e acredito que isto poderá contribuir muito para que a gente possa ter mais atividade, mais empreendimentos durante todo o ano. Para o Rio Grande do Sul, de suma importância, porque sabemos aí as condições financeiras do Estado e atrair um empreendimento desta envergadura e outros empreendimentos de grande porte é praticamente aí fundamental para que o Estado reencontre o caminho para reequilibrar suas contas públicas, que hoje sabemos que é uma das mais difíceis aí dos Estados da Federação. O Rio Grande do Sul é o que apresenta a maior dificuldade nas contas públicas. O senhor tem uma preocupação muito grande, já tem colocado para a imprensa, no sentido de trazer as informações oficiais com referência a esse possível empreendimento. O senhor acredita que, através dessa reunião de hoje, estará trazendo um esclarecimento maior e desmistificando muitas informações distorcidas com referência a esse empreendimento? Eu acredito que sim. Por isso, na ida à Brasília, dias atrás, solicitamos a presença do senador Luiz Carlos Reisen, porque, juntamente com o engenheiro Carrião, porque fomos nós três que iniciamos este debate, esta provocação no litoral norte. Então, eu acredito que hoje, tendo já grande parte dos estudos técnicos já concluídos, poderá se dizer algo mais concreto da viabilidade de ser em torres, de ser em outro município, enfim, não sabemos ainda. Espero que hoje, tecnicamente, de repente, o engenheiro Carrião possa nos trazer de forma mais clara e muito tranquila, porque ainda estou lutando pelo porto, que se ele sair no litoral, que saia em torres, estamos ainda brigando no bom sentido por esta questão. Agora, também temos que ter a clareza de que saindo o empreendimento desta envergadura, como sempre dissemos aqui, vai modificar todo um contexto, toda uma região. Então, espero que continue ainda tendo a possibilidade de ser em torres. Agora, hoje, talvez tenhamos outras informações que possam nos sinalizar com mais clareza onde será, enfim, é o que a gente espera desta reunião, para trazer de forma tranquila, oficial, a posição do governo em relação a esta questão. Muito bem. Nós gostaríamos que, neste momento, de conversar com o senador, também que, trazendo a sua opinião com referência a este momento tão importante que nós estamos vivendo politicamente, no sentido de possibilitar, então, não só a imprensa, mas nós temos aqui vários segmentos de empresários que eu acho que se faz necessário que eles tenham uma informação e uma posição mais concreta do que realmente vai ser este empreendimento. Acho que é isso. O objetivo maior é esse, é dar transparência, é trazer informações de forma clara, sem nenhum distorcimento daquilo que é a verdade, como sempre conduzimos este processo. Então, acredito que com as pessoas que estamos aqui hoje, nós teremos condições de esclarecer e trazer mais detalhes aí que possam já nos sinalizar a possibilidade deste empreendimento aqui no Rio Grande do Sul e no Litoral Norte. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado. Muito bem. Nós já estamos aqui com o senador, que vai fazer parte deste grande evento e trazendo os esclarecimentos necessários para que a comunidade de Torres e também a imprensa tenha a realidade institucional deste empreendimento, né, senador? Que é muito importante para a região e para a Torres. Ok. Desde julho do ano passado, quando o doutor Carrião, que é o pai da ideia, nos apresentou ainda para o pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, o Luiz Carlos Reis, é que nós, conversando com o prefeito Carlos, ele na mesma hora mostrou interesse, mas ressalvando uma preocupação que ele tinha. Nós podemos apoiar este terminal portuário em Torres, desde que não atrapalhe as praias, que hoje é a riqueza do município de Torres, né, que não fosse atrapalhar o turismo que está sendo feito. E ali nós conversamos depois também com os empresários, junto com o prefeito, e veio esse trabalho ao longo desses meses, desde julho do ano passado, se passa mais de um ano que nós tivemos isso aí, e agora, nesse instante, o que nós estamos trazendo são as últimas informações que a gente tem para a definição dos locais, né. Então, será apresentado hoje aqui a forma que os estudos que a Marinha fez, a batimetria, a própria maregrafia que foi realizada, onde marinheiros da Marinha estiveram aqui por 45 dias, de Torres até Tramandaí, depois a batimetria que o navio da Marinha esteve aqui, fazendo também as verificações. Bom, em cima desses estudos, nós temos hoje algumas informações que a gente quer trazer aqui para os empresários, para o prefeito, para os vereadores, para as lideranças de Torres, a quantas anda esse empreendimento, e que nós temos que tocar para frente. Chegamos com algumas definições, e por isso, essa reunião que estamos fazendo nesse instante aqui no município de Torres. Qual é a repercussão política em Brasília, com referência a esse empreendimento aqui no sul do país? Logo que eu toquei esse assunto, o dia que nós tivemos, acho que foi em agosto do ano passado, tivemos aqui, o doutor Carrão foi se encontrar com o ainda candidato Jair Bolsonaro, que estava em Gramado, né, falou com o general Mourão e com o Bolsonaro. Bom, hoje nós já conversamos na ANTAC, já conversamos na Secretaria Nacional de Portos, todos já têm conhecimento da ideia, como que nós estamos buscando, é um investimento privado, não tem nenhum recurso federal, e muito menos recurso estadual, nessa obra, são recursos privados. Então, o que nós estamos fazendo? Tudo dentro da legislação brasileira, para que o IBAMA, quando for licenciar, possa ter tranquilidade também sobre as análises que irá fazer sobre as áreas, e, da mesma forma, a questão específica da ANTAC e da Secretaria Nacional de Portos. Todos eles têm interesse, afinal, e o Rio Grande do Sul também precisa, seja a Torre, seja o Arroio do Sal, seja o Litoral Norte, que nós estamos falando, é uma segunda opção para o Rio Grande do Sul. Nós já temos o Rio Grande, um grande porto, um dos maiores portos do Brasil, e estamos ajudando também o Rio Grande, porque é importante. Agora, nós entendemos que a parte norte do estado, pega a Serra Gaúcha como um todo, que vai cair tudo para cá, e também a parte norte da produção de soja, que é uma outra situação ali, é um grande polo industrial, a Serra Gaúcha, que cai para cá, a Canela Gramado cai para cá, e a parte norte pega Passo Fundo, o Lago Vermelho, a Vacaria, tudo a produção de soja daquela grande região, também é mais próximo chegar no Litoral Norte do que chegar a Rio Grande. Então, tudo isso barateia o custo. O que nós estamos empenhados é arrumar a logística do Rio Grande do Sul, que é das logísticas mais caras do Brasil, é a logística do Rio Grande do Sul. Justamente porque só tem um porto, precisa mais portos, as hidrovias não funcionam, as ferrovias não funcionam, as estradas não têm duplicação, precisam também serem concessionadas e, da mesma forma, os aeroportos. Então, toda essa parte logística, o senador Luiz Carlos Reis tem se empenhado. Nós entendemos que é necessário e, como existe exiguidade de dinheiro federal ou dinheiro estadual, nós estamos buscando parcerias público-privadas para alavancar o desenvolvimento do nosso estado. Muito obrigado por termos atendido e uma boa reunião, senador Reis. Muito obrigado, um prazer. Obrigado. Muito bem, assim nós registramos o senador Reis também, dando a sua colocação, momentos que antecedem a essa reunião que vai trazer esclarecimento com referência a investimento aqui no Rio Grande do Sul e, principalmente, na nossa região, que é muito importante para Torres e o litoral gaúcho. Nós, quem sabe, temos que compreender que nós não fizemos, talvez, ou a força necessária ou o encaminhamento necessário para compreender bem isso e explicar e estar junto, não é? Mas eu acho que esse é o momento que a gente pode corrigir isso aí e trabalhar de forma clara e objetiva para buscar o que Torres pode absorver de melhor, seja a decisão assim como a cidade. E assim a TV Litoral Torres e a Rádio Cultural FM tiveram a cobertura desse evento que trouxe esclarecimento com referência à implantação ou estudos de implantação do sistema aeroportuário no Rio Grande do Sul. A possibilidade de mais um porto em Torres ou região. TV Litoral Torres, aqui você se vê. Música Música